Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunch e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Mega Man 10 para PC, um jogo que integra a coletânea Mega Man Legacy Collection 2. No último episódio eu enfrentei o Commando Man e o Blade Man em seguida. Nesse momento vou dar uma pequena visitinha na loja para comprar finalmente o meu Energy Balancer. Aqui está, Energy Balancer. Ele custa 100 volts e eu comprei. Eu acho que vocês já sabem para que serve o Energy Balancer, certo? Sempre que eu pegar algum recuperador de energia de arma, enquanto eu estiver equipado com uma arma que já esteja com energia total ou eu esteja equipado com a arminha padrão do Mega Man, que é o Mega Booster, essa energia que eu coletei será redirecionada automaticamente para uma outra arma que esteja com energia deficiente. Preferencialmente ele direciona para a arma que estiver com menor energia, ou seja, eu não preciso mais ficar me preocupando em ficar trocando de arma para dar a entender ao jogo que eu quero que as minhas armas que eu não estou equipado sejam restauradas. E agora a fase que nós vamos visitar vai ser a fase do Strike Man. Esse chefe aqui não é um dos mais fáceis, demorou um pouquinho para eu pegar a manha dele, mas finalmente eu consegui. E essa fase aqui também é bem interessante, porque Strike Man é uma referência, salvo engano, ao Baseball. Acho que Strike é um termo utilizado no Baseball, então vocês vão perceber que quase tudo dessa fase tem alguma temática relacionada a Baseball. Porque apesar desse jogo ser japonês, acho que muitos de vocês talvez não saibam disso, mas no Japão o esporte Baseball é um esporte relativamente popular, até mais do que o futebol, por exemplo. Droga, eu acabei não pegando lá os Bolts. Tanto que existem até mangás que eles lançaram com a temática de Baseball. Caramba, eu tenho que primeiro destruir essa bola para ela não ficar me atrapalhando. Ah não, agora eu posso matar ele rapidamente, utilizando... Droga, eu estou falhando miseravelmente aqui. Mas agora vai. Porque essa... Essa arma do Blade Man é muito boa. Por todo jogo, ela vai ser muito utilizada. Porque eu acho que, na prática, essa arma do Blade Man é a arma mais útil do jogo. Olha só, eu posso matar esses inimigos sem ter que me expor ao perigo. Então vocês vão perceber que, pela maior parte dessa fase, eu vou estar usando essa arma do Blade Man. Aliás, como é o nome da arma, é T-Blade. Não esqueci o que significa esse T aí, né? Tome isso. Droga, ele me atingiu, mas tudo bem. Eu irei perdoá-lo, porque eu sou uma pessoa bondosa. Agora vamos subindo aqui. Acho que lá em cima, novamente, eu vou ter que usar o T-Blade. Só espero que... Peraí. Tome. Só espero que tenha recuperadores para mim. Como, por exemplo, esse daqui. Que eu vou precisar, já que... Eu vou usar mais essa arma nessa fase do que a minha arminha normal. Se bem que eu vou ter uma seção específica mais à frente, que eu vou ser obrigado a voltar a minha arma tradicional. É agora. Eu vou ter que voltar para a minha arminha normal. Só matar esse cara aqui. Porque para vocês atravessarem essa... Essas bolas com espinhos, é recomendável que vocês fiquem atirando repetidamente com a arma de vocês. Assim, vocês fazem com que eles subam e vocês atravessam. Não demorem demais. Caso contrário, eles vão esmagar vocês. Isso não ocorre na morte de vocês especificamente. Mas, mesmo assim, causa um danozinho bacana. Aqui eu tenho que usar uma estratégia um pouco diferenciada. Eu vou atravessar assim para pegar essa vida extra. E agora sim, vamos descer aqui para o próximo mini-chefe. Que, aliás, é o mesmo que anteriormente eu enfrentei. Só que dessa vez ele tem algumas armadilhas plantadas por aí. E agora que eu vou onar ele. Tome isso. Se eu não tivesse com essa arma aqui agora, nesse momento, essa batalha ia demorar muito mais. Porque eu terei que atirar com o meu Mega Booster muito mais vezes do que a quantidade de utilizações que eu fiz do meu T-Blade. Aí, eu estou aqui tentando matar todos esses caras que saem dos cabinetes. Porque eu quero evitar que eles me causem dano e também para eles droparem alguns recuperadores. Se não for pedir demais. Tome isso, camarada. Olha, lá em cima já tem mais um. Mas você sofrerá as consequências de sua insolência. Lá em cima, acho que eu vou ter que usar uma outra arma diferente. Eu vou usar o C-Bomb. Tome isso. Eu sabia que essa arma era mais indicada para eu utilizar nesse momento do que o T-Blade. E agora onde eu estou? Aqui, novamente eu vou ter que usar a minha arma tradicional para evitar maiores tretas. Opa, levei um dano. Não queria enfrentar o chefão com o meu life completo. Ainda mais porque agora vai ter os últimos inimigos que eu vou ter que enfrentar. Nossa, e aqui, como é que eu vou matar esses caras aí sem morrer miseravelmente? Acho que eu vou ter que me aproximar deles. Assim, e atacá-los. Aqueles dois bolts ali, eu vou ter que fazer um truquezinho para chegar até lá. Não adianta eu utilizar o Rush Coil aqui que eu não vou conseguir alcançar. É o seguinte. Ai, caramba-se. Primeiramente destruam esse cara aqui. Beleza. Aí agora você tem que fazer o caminho reverso. Perceba que tem uma bola que não tem espinho. É nessa bola que vocês vão ter que pegar carona e pegar os bolts. Agora a parte chata. Eu vou ter que matar todo mundo de novo. Ah, ainda bem que eles deixaram alguns recuperadores. Isso me deixa muito feliz, mas... Vou continuar levando dano. Caramba, será que eu vou ter que enfrentar o chef com essas condições de life? Isso não é justo. Caramba, eles colocam... Esse inimigo bem aqui. Olha, perfeito, perfeito. Melhor do que nada. Eu estou com a energia quase toda cheia. Agora nós vamos enfrentar o Strike Man. É o seguinte, pessoal. O truque para vocês saberem controlar bem essa batalha é o seguinte. Primeiramente, ele vai soltar uma bola. Uma bola de beisebol. Seguindo, ele vai fazer um pulo... Um pulo... Não, ele fez um pulo alto. Porque ele sempre reveza. Ele faz um pulo alto e depois um pulo longo. Ele sempre reveza. Como ele fez o longo da última vez... Então eu sei que o próximo vai ser um pulo alto. Droga, se bem que eu estou meio que sendo um nada aqui. Agora vai ser um pulo longo, certo? Não, pulo alto. Agora vai ser que vai ser o longo. Toma isso. Agora vai ser o pulo alto. Sempre tem que ter isso em mente. Para eu estar preparado para saber o que ele vai fazer. Agora vai ser o pulo longo, né? Então é mais uma questão de quando vocês sabem que ele vai fazer o pulo longo... É um indicativo de que vocês têm que focar em desviar do inimigo em si. Quando ele fizer o pulo alto... Vocês podem meio que ignorar ele. Porque o mais importante é desviar da bola que ele solta... E que fica ricocheteando por todo lado. E agora vai ser o pulo longo, né? Exatamente. Mas é até que eu estou indo bem aqui. Vou fazer o pulo alto. Beleza. Aí eu consegui... Basicamente é isso, pessoal. Quem estiver começando a enfrentar esse chefe das primeiras vezes... Talvez não perceba esse pequeno padrão que não fica tão claro. Mas ele sempre revesse os ciclos dele. Primeiro ele faz um pulo alto. Que esse vocês podem meio que ignorar o inimigo e focar na bolinha. E depois ele faz um pulo longo. Aí você tem que focar em passar por debaixo dele. E meio que ignorar a bolinha que está ricocheteando. É mais uma questão de vocês mudarem o foco de vocês alternadamente. E eu obtive Rebound Striker. Que não é uma arma muito útil. É uma arma muito aleatória. Por isso que eu não vou utilizar muito ela. Então é isso. Agora a próxima fase que eu vou enfrentar. Que vai ser a fase que tem o chefe. Que tem como ponto fraco a arma que eu acabei de obter. Vai ser... Vai ser... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vai ser o Shipman. Só vai ser que é interessante. Apesar dele ser uma ovelha. A temática da fase não tem muito a ver com ovelhas em si. É mais uma fase cibernética. Tanto que apareceu um cursor aqui. Aquelas setinhas que tem nos computadores. Certo? Olha, percebe que quando vocês pisam nessas plataformas estranhas. Elas somem com o tempo. Então essa é a gimmick principal dessa fase. Aqui por exemplo eu posso aproveitar. O momento que essa plataforma ainda está viva. Pra que eu possa pegar aqueles dois bolts mini. Aqui você tem que fazer com que essas plataformas se dissolvam. Na ordem correta. Só assim pra vocês conseguirem pegar essa vida extra. Sem que ela caia nos espinhos e fique inacessível. Mais a frente vai ter uma outra situação parecida com essa. Só que ao invés de vocês terem que... Estratertizar pra pegar uma vida extra. Vocês vão ter que estratertizar pra pegar... Um weapon tank. Peraí que agora sim eu vou ter que começar a apelar um pouquinho. Usando o T-Blade. Tira atacar primeiro. Agora sim. Então isso camarada. Aqui vocês devem ir pela esquerda. Porque aqui vão ter alguns recuperadores. Se vocês quisessem recuperar alguma coisa. Se bem que até agora eu tô... Até que eu tô indo bem. Não tô levando muitos danos. Certo? Vamos por aqui. Por aqui. Será que eu vou conseguir... Nossa, quase que eu me ferro. Legal. Caindo no abismo. Eu caí no espinho. Ali. Agora eu vou pegar aquilo bem ali. Se for possível... Não. Realmente eu teria que utilizar um Rush Coil aqui. Não tinha como escapar desse meu destino. De utilizar o Rush Coil. Aliás, uma coisa que eu percebi que cada Bolt grande que eu pego durante as fases. Eles valem 20 unidades monetárias. E lembrando que nesse jogo. Um Energy Tank que custa 30 Bolts pra vocês comprarem. Então. Isso é um bom parâmetro pra vocês saberem quantos Energy Tank que vocês podem comprar na lojinha. Como eu tenho 140 Bolts. Unidades monetárias de Bolt. Então eu posso comprar... 4 Energy Tanks na loja. Sendo que atualmente eu tenho... Eu tenho só um Energy Tank. Enfim. Vai ter... A próxima fase que a gente for visitar. Ela vai ter vários... É... Desses Bolts grandes pra gente coletar. Se bem que eu vou ter que fazer um... Um suicídio estratégico nessa fase pra poder... É... Será que eu devo descer por aqui? Eu não tô me lembrado qual é o melhor local pra descer. Na próxima fase... É uma fase que vai se subdividir em duas rotas. De maneira muito semelhante à fase do Comendoman. Só que nessa fase... É... Eu vou querer pegar os Bolts das duas rodas que se bifurcam. Então eu vou ter que fazer um suicídio estratégico pra poder pegar mais Bolts do que o normal. Mas vai ser uma mera exceção. Simplesmente pra eu saciar a minha ganância. Eu vou ter que energizar o cara. E utilizar a minha arminha mais apelativa do jogo pra destruí-lo rapidamente. Haha! Destruo esse cara aqui. Pronto. Vocês estão percebendo que essa aqui é a minha arma favorita, pessoal. Porque é uma arma extremamente apelativa. Só porque só as pessoas que temem a morte utilizam essa arma. Vou até ignorar aquele recuperador. Porque... Eu não preciso de recuperação nesse momento. Agora vamos fazer um pulo meio arriscado aqui. Aqui em cima o que eu tenho que fazer? É... Deixa isso pra ele... Ele descer. Porque esse inimigo que fica flutuando, na verdade, ele só tá ensaiando descer. E fazer uma possessão demoníaca nesse cadáver de robô. Aí... É... Quando ele possui robô, ele pode efetivamente começar a me atacar. Então, geralmente eu sou paciente. Eu espero ele descer até o seu ponto... Seu objetivo principal. Só então eu começo a bater nele. Porque se eu... For tentar matar ele quando ele estiver flutuando, fica mais difícil. Porque ele fica muito... Fica voando em zigue-zague. Isso pode complicar a minha vida. Aqui são os famosos... Blocos que desaparecem. Que são... Mecânicas de jogo que já apareceram em praticamente todos os jogos da série Mega Man X. Opa! Cuidado, cuidado! Droga! Levei dano. Mas recuperei meu life imediatamente. Normalmente vão aparecer blocos desaparecentes aqui. Mas eu estou preparado para o que der e vier. Novamente ele foi possuído. Por um fantasma robô. Pelo menos é isso que eu interpreto, né? Tem um cadáver de robô no chão. Aí aparece um outro para possuí-lo. Então eu suponho que seja um fantasma robô. Vamos por aqui. Opa! Eu tenho que matar esse cara aqui. Beleza. Esse cursor de computador. Agora já estamos na última área praticamente. Aqui vamos para a esquerda para vocês não destruirem os bloquinhos na ordem errada. Porque aqui tem um weapon tank. Aqui eu tenho que destruir esse laranja e esse vermelho aqui. E não destruir o azul. Caso contrário o weapon tank vai cair no abismo. Isso não é legal. Beleza. Eu não vou me dar o trabalho de voltar ali e pegar aquilo. Porque eu já estou quase chegando no chefão, pessoal. Aqui você tem que descer com muito cuidado. Vou até ignorar aquele inimigo lá em cima. Já que ele já ficou fora do meu alcance há muito tempo. Aliás, eu já estou com 200 bolts. Essa fase aqui também foi bastante generosa comigo. Aí, Matheus, desgraçado. Porque essa seria a última oportunidade que a fase teria de me causar dano. Antes de eu chegar no chefão, certo? Nós agora vamos enfrentar o Shipman. Que não é um chefe muito difícil. Porque o padrão dele é bastante nítido e cristalino para quem o enfrenta. É o seguinte. Primeiramente, ele vai se transformar em... Em nuvens. Aí, cada nuvem vai soltar um raio. A última nuvem que soltar um raio é de onde ele vai surgir. Sempre é o padrão que ele faz. A última nuvem a soltar raio é de onde ele surge. Sempre estão ficando a uma certa distância. Porque ele pode soltar essas centelhas em vocês. Como ele soltou uma centelha com um arco pequeno. Eu suponho que a próxima centelha que ele vai utilizar contra mim vai ser uma centelha de arco longo. Ó, como imaginei. Assim como o chefe anterior, ele tem um certo ataque. Tem um revezamento de padrão. A próxima centelha vai ser centelha de arco curto. Então, eu tenho que ficar distante dele. Já que a centelha de arco curto é a mais... A mais complicada de desviar. É praticamente impossível desviar dela se a gente estiver muito perto dele. Já a centelha de arco longo, ela é mais fácil de ser desviada se vocês estiverem perto dele. Porque assim, ela passa por cima de vocês. E vocês ficam a salvo. E ainda tem a chance de atacar ele muito repetidamente. Agora ele vai soltar de arco longo, certo? Exatamente. Ó, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando vocês vão enfrentar o chefe. Se vocês perceberem certos padrões que nem sempre são tão, tão óbvios à primeira vista. Mas fora isso, a batalha é bem simples. Toma isso, camarada. Pronto. Matei o Shipman. E vamos agora para o próximo chefão. Finalmente enfrentá-lo. Mas antes disso, teremos que receber a energia de mais uma nova arma. Deixa eu ver o que eu consegui. Você obteve Thunder Rule. Essa arma aqui não é tão útil porque ela é muito lenta. Você solta uma nuvenzinha e só depois de alguns segundos que efetivamente o raio cai na cabeça do inimigo. Nem sempre cai no lugar certo. E também conseguiu o Rush Jet. Assim como no Mega Man 9, você só obtém o Rush Jet depois que vocês derrotam 4 Mavericks, não. 4 Robot Masters. Independente de quais sejam. Assim que vocês derrotam 4 chefes, vocês ganham o Rush Jet automaticamente. Agora vamos para a tela de seleção de chefes. Nós teremos uma cutscene. A Ro fala. O que é o Mega Man? O Dr. Wily. Ah, e você Mega Man? Graças a você, eu fui capaz de criar uma cura protótipo. E o Dr. Light responde. Uma vez que nós tenhamos todas as peças da máquina, nós poderemos iniciar a produção em massa desse medicamento. Eu acho que tudo vai ficar bem. E o Mega Man diz. Estas são ótimas notícias. Eu vou voltar lá e obter essas peças que estão faltando. E o Dr. Wily fala. Antes que você vá, Mega Man, você tem certeza que você não está sofrendo dos sintomas da roboenza? E o Mega Man diz. Não, eu estou ótimo. Use os remédios que você tem naqueles que realmente precisam dele. O Dr. Wily diz. Bem, se é isso que você quer... Enfim, parece que o Dr. Wily deve estar planejando alguma coisa, né? Especialmente... Talvez esse remédio que ele está criando, talvez seja, na verdade... Algo que está causando mal aos Reploids. Talvez, eu não sei. Então, eu vou descobrir qual é o grande truque do Dr. Wily mais para o final do jogo. E agora, pessoal, o próximo chefe que vocês devem visitar... Aliás, só para constar, eu já comprei o meu Energy Balance, certo? Já. Não, eu não preciso comprar outros itens por enquanto. Vou sair daqui. O próximo chefe que eu vou enfrentar vai ser o Pumpman. Para quem não sabe, Pumpman significa uma bomba, mas não bomba no sentido que vocês estão pensando. Não bomba de explodir, mas bomba de bombear, máquina que bombeia, né? Por isso que ele tem aquela válvula na cabeça, porque ele é uma bomba, né? Uma bomba hidráulica. Enfim, aqui estamos, chegamos na fase dele, que por algum motivo tem a temática de um esgoto. Apesar dele ser um chefe de água, mas ele mora no esgoto, vai entender. Talvez porque nos esgotos tem muitas válvulas que precisam ser acionadas, talvez. Tem alguma coisa a ver com isso. E como eu tinha dito anteriormente para vocês, essa fase aqui, ela tem duas rotas que se subdividem. Assim como o que aconteceu na fase do Comandoman. Só que eu vou querer meio que percorrer as duas rotas numa mesma viagem na fase, pessoal. Porque as duas rotas possuem itens que eu quero. A rota de cima, ela tem três... Três bolts, que equivale a 60 unidades monetárias. Ou seja, é um dinheiro que eu poderia utilizar posteriormente para comprar dois Energy Tanks, né? Então eu não posso me dar o luxo de abrir mão disso. Cuidado com esses médicos que estão faltando essas toxinas em vocês. Porque se vocês ficarem infectados pela toxina, vocês meio que vão ficar deslizando pelo chão. Como se o chão fosse com superfície de gelo. Só que aquele cara ali vai me atrapalhar. Então, para evitar a fadiga, eu vou utilizar o meu RUTJET para evitar ter que enfrentar aquele cara. Olha, eu desci aqui. Agora eu tenho que destruir esse cara aqui. Acho que ele me causa problemas posteriores. Aqui eu tenho que pular da pontinha porque essa cachoeira está fazendo resistência. E meu pulo fica mais curto quando eu pulo enquanto eu estiver em contato com a cachoeira. É aqui que a fase vai se subdividir em duas rotas. Primeiramente, eu vou na rota da direita. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Aqui, por aqui eu vou conseguir uma vida extra. Na verdade, essa vida extra vai ser para compensar o meu suicídio estratégico que eu vou fazer. Aqui está a vida extra. E mais à frente vai ter três... Três... Como é o nome? Vão haver três parafusos para eu pegar. Aqui vocês devem utilizar o RUTJET de vocês. E pegar aqui uma vida extra. Agora, novamente, spawnou aquela... Aquela aranha maldita. Mas ela vai ter o que merece. Opa, eu já estou escorregando aqui devido à toxina. Caramba, para com isso, camarada. Muito bem, agora vamos subir lá em cima. Utilizando o meu... Não, eu queria o Rush Coil. Eu me enganei. Use o Rush Coil aqui. E voltem para a minha padrão de vocês. Porque não há necessidade de vocês gastarem a arma do Blade Man nesse momento. Pelo menos essa é a minha opinião. Totalmente embasada em fatos reais. Aqui sempre pulem da pontinha da plataforma, pessoal. Para evitar erros gananciosos demais. Quando ele soltar a toxina dele, vocês podem atacar. Porque o tiro de vocês destrói a toxina que está indo na direção de vocês. Então, sem problemas. Aqui eu já peguei dois... Dois parafusos, certo? Agora vamos matar aquele cara bem ali. Espera aí. Vai. Consegui. Não, não era para ter subido tanto assim. Prega. Eu vou ter que usar agora o Rush Coil para consertar a burrada que eu fiz. E aqui está o item que eu queria pegar. Agora eu já posso fazer um suicídio estratégico. Para eu voltar para o último checkpoint. Porque daqui para frente não tem mais nada do meu interesse nessa rota. Essa rota só ia chegar até o final da fase e... Eu ia enfrentar o chefão. Só que eu morri propositalmente para poder voltar aqui. Pegar a rota de baixo. Essa rota aqui é até interessante. É mais interessante do que a rota de cima. Porque ela tem um aspecto diferente do resto. Aqui eu estou embaixo d'água. Embaixo do esgoto, talvez. E aqui vão ter algumas mecânicas de jogo que o jogo não mostrou até o momento. Por exemplo, essas bolhas malditas podem prender vocês temporariamente. E vão ter algumas situações aqui mais à frente onde vão aparecer alguns espinhos. Então, essas bolhas realmente podem causar muitos problemas a vocês. Se vocês não tomarem um certo cuidado. Ó, tem espinhos aqui. Percebam só o perigo. O jogo só está querendo... De pouquinho em pouquinho deixar as coisas perigosas para a gente. Opa. Espera aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer. Eu tenho que esperar ele... Ele se afastar de mim antes que eu comece a atacar. Ele é mais seguro assim. Opa. Cuidado com as toxinas. Mas, felizmente, essas toxinas ficam temporariamente em vocês. E elas não ficam para sempre. Novamente, vamos matar esses caras aqui. Temos o recuperador aqui. Cuidado com as bolhas, pessoal. Se essas bolhas pegarem vocês, pode ser que vocês sejam forçados a tocar nos espinhos aí em cima. Aqui temos uma outra vida extra. Toma isso, camarada. Espera aí. Deixa a bolha passar primeiro. É uma questão de segurança. E aqui vou eu. Porque tem uma resistência que está me empurrando para trás. Por isso que eu estou andando mais devagar do que o normal, pessoal. Aqui temos um Energy Tank. Atenção. Aqui tem outra situação que eu vou ter que ser um pouco precavida. Eu vou esperar o bichinho vir e depois ele vai. Aliás, não sei se vocês estão percebendo que esse inimigo aqui é um inimigo clássico da série. Ele surgiu inicialmente no Mega Man 1. Na fase do Cut Man, especialmente. Então, por algum motivo, eles se resolveram retornar com esse inimigo para esse jogo. E aqui é onde os caminhos se encontram. Se eu tivesse ido pelo caminho de cima até o fim, eu sairia naquele túnel lá em cima. Mas como no final das contas eu optei por ir pelo caminho submerso, Eu obtive o melhor dos dois mundos. Peguei os itens da outra rota e peguei todos os itens da rota de baixo, que inclui o Energy Tank. E agora temos mais um chefe, que é o Pump Man. Ele não é tão difícil. Tem um trupezinho bacana para vocês derrotarem ele. Primeiro, ele vai criar um escudo de água. Ataque repetidamente, para tentar destruir algumas centelhas do escudo dele. Depois, fiquem preparados para atacar de pertinho. Porque se vocês atacarem de perto, vocês meio que ignoram o escudo dele. Assim, ó. Não, não deu certo. Minha estratégia foi totalmente inocua. Se vocês ficarem bem pertinho dele, Vocês podem meio que penetrar o escudo dele. Uma coisa que eu percebi. Ó, consegui. Só que existe um equilíbrio bem específico. Se vocês se aproximarem demais, Vocês vão entrar em contato com o escudo dele. Que não é uma coisa boa. Opa. Caramba, eu acho que eu me atrevi demais nessa batalha. Eu fui muito... Uma pessoa muito atrevida aqui. É, eu me atrevi demais. Esse chefe não é tão difícil, pessoal. Mas eu acho que eu fui muito agressivo na estratégia. Mas tudo bem. Se vocês não quiserem fazer isso que eu fiz, Vocês podem atacar ele da maneira mais segura. Que é ficar sempre à distância dele. Acho que essa é a maneira mais segura de matar ele. Mas também a mais demorada. Porque vocês têm menos... Menos oportunidade de atacar ele. Ó, só dois hits por ciclo, né? Que é uma coisa não muito legal. Por isso que eu sempre procuro pegar um ciclozinho perto dele. Opa, ele pegou. Nem sempre dá pra gente prever direito Pra onde é que vão vir as centelhas de água dele. Mas não é isso. Não, não deu o máximo pra pegar ele. Ah, exatamente. A brecha que eu criei foi aonde ele passou por mim. Mas agora eu tô indo bem melhor do que antes. Dessa vez eu estou sendo um pouco mais... Cuidadoso. Não estou sendo tão... Me arriscando tanto quanto antes. Só mais um hit. Ele morre. Pronto, morreu. É isso aí, pessoal. Essa batalha pode ser... Pode ser enfrentada de duas... Com duas atitudes. Atitude defensiva ou atitude agressiva. Se vocês forem agressivos demais, pode ser que vocês se ferrem que nem eu me ferrei na primeira tentativa. Mas é isso aí. Ele é um bom chefe pra quem que tá iniciando o jogo. Ele é um dos mais fáceis. Assim como o Shipman. Eu obtive o Water Shield. Ou seja, é um tipo de arma que já foi repetido a exaustão em outros jogos da série. Por exemplo, o Junk Shield do Mega Man 7. É o que eu tô me lembrando agora. Mas já existiram outras armas. Por exemplo, a arma do Duel Man do Mega Man 9. Também era muito parecida com essa arma aqui. Mas enfim, espero que tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo. Salvando o jogo, eu já tenho 326 bolts. Excelente. E é isso aí, pessoal. Até mais e tchau.